Se depender de mim Eternamente ficarei sempre ao teu lado Gosto de tudo Do teu beijo, do teu cheiro, teu carinho Do teu abraço, se depender de mim As tuas lágrimas serão apenas de felicidade A minha vida é um livro aberto E esse amor é a minha verdade Eu sei você, não existo mais Só você Que transformou Todo o meu ser Quem me olha pode ver Coração Que era pedra Virou ovelha o que era fera Se depender de mim As tuas lágrimas serão apenas de felicidade A minha vida É um livro aberto e esse amor é a minha verdade Eu sei você, não existo mais Só você Que transformou Todo o meu ser Quem me olha pode ver Eu sei você, não existo mais Só você, não existo mais Só você Que transformou Todo o meu ser Quem me olha pode ver Coração Que era pedra Virou ovelha o que era fera Coração Que era pedra Virou ovelha o que era fera Coração Coração Que era pedra Virou ovelha o que era fera Fora Música 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 Música